Pela terceira vez, saio à tua procura. Procuro-te nos sítios onde te encontrei até ontem, nos bares do costume, nos terraços, dando um passeio de bicicleta. Hoje é dia de festa, chove pela primeira vez no verão. Não encontro abrigo para a minha solidão. Queria encontrar-te debaixo de todos os guarda-chuvas. Queria abraçar-te debaixo das arcadas. Tenho vertigens só de pensar que estás em algum sítio onde não estou.